A primeira das primeiras Há quem diga que isto é tudo uma ilusão Aquilo que eu sentia lá atrás Eu ainda sou capaz De trazer para o presente E viver intensamente Agora já não há encontro na escola Nem no café da esquina Temos toda uma rotina Que não nos deixa respirar Mas um dia vou mandar parar o tempo Encontrar-te num momento E beijar-te de respão Nesse dia vou perguntar Aos entendidos Porquê estamos deprimidos Sem razão para voltar a sorrir E se o tempo pode ser o que quisermos Vou voltar para de onde vim E guardar-te bem junto a mim Guardar-te junto a mim Eu não sei se tu pensas como eu Se a saudade te prendeu Ao amor que aconteceu E o teu coração também vai ser meu Mas um dia vou mandar parar o tempo Encontrar-te num momento E beijar-te de respão E beijar-te de respão Nesse dia vou perguntar aos entendidos Porque andamos deprimidos Sem razão para sorrir Mas um dia vou mandar parar o tempo Encontrar-te num momento E beijar-te de respão Mas um dia vou mandar parar o tempo Encontrar-te num momento E beijar-te de respão Nesse dia vou perguntar aos entendidos Porque andamos deprimidos Sem razão para voltar a sorrir Sem razão para voltar a sorrir Com terre vence E beijar-te de respão A CIDADE NO BRASIL